Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de inglês. Muito bem, muito bem. Very good, very good. Estou gostando de ver a prática de vocês, né? Eu recebi dos vídeos, vocês praticando o inglês. Está, ó, jóia, está nice, so nice. Para aqueles que estão praticando, além de estar aprendendo, vai sempre estar ganhando uns brindes aí, viu? Não se preocupe, você, né? Está aqui anotadinho na minha lista. Não se preocupe que vocês vão ganhar um brinde do teacher. Alright? Bom, gente, para a hora de hoje, né? Nós vamos aprender a falar um verbo, um verbo, né? Que é muito, muito usado na língua inglesa. E que às vezes a gente se atrapalha. Porque costumamos usar o verbo ter no lugar dele, né? No Brasil, na língua portuguesa. A gente consegue usar o verbo ter. Mas, nessa aula, eu vou desmistificar o verbo there to be. Olha ele aqui, ó. There to be. Isso mesmo. Que é a aula de hoje. A aula é do there to be ou there to be, né? Ou seja, nós vamos aprender ao verbo haver. O verbo existir. Ou, na maioria das vezes, vocês traduzem como verbo ter, né? Agora, cuidado, porque o verbo ter em inglês existe um para ele. É o verbo have. Não é esse cara aqui, have. Que é o verbo ter. Isso vai ser uma outra aula que a gente vai trabalhar. Hoje, nós vamos trabalhar com there to be. Que é o verbo haver. O verbo existir. Que, algumas vezes, vocês podem traduzi-lo como ter. Certo? Mas, na língua inglesa, lembrando que ter tem um verbo específico para ele. Que é o verbo have. Como eu já falei, tá bom? Bom, mas, sem mais delongas, nós vamos para a primeira parte da aula de hoje. Que é o quê? É o quê? É o quê? É a nossa review. A nossa revisão. Muito bem. Vamos aí. Fica aí com a revisão sobre a aula passada. Lembrando que você que perdeu a aula passada estará aqui na descrição desse vídeo. O link da aula passada sobre os means of transportation. Ou os meios de transporte que a gente aprendeu na aula passada. Vamos fazer uma revisão de um exercício rápido, easy, para vocês. Tá bom? Então, fiquem aí com a revisão antes da nossa aula. Dare to be. Revisão de means of transportation. Uh! Hey-ho! Let's go! Vamos lá. Time for reveal. Que é a nossa hora da revisão, né? Peguem aí os cadernos e vamos ver quem vai acertar as perguntas com os cadernos da mão. Vai auxiliar vocês a acertarem. Tá bom? Vamos à primeira. Vamos ver quem vai acertar. Lembrando que o exercício aqui é what is it? Ou seja, o que é isso? Vocês vão ter que acertar o nome em inglês. What is it? Tempo. Quero ver quem vai acertar. It's a truck. Muito bem. Você que acertou, parabéns. What is it? Como se chama isso em inglês? What is it? Tempo. It's a bus. Muito bem. Bus. O próximo. What is it? What is it? O que é isso? Como se chama isso em inglês? What is it? It's a plane. Muito bem. Plane. Avião. What is it? Olha, esse aí não pode errar. Bem facinho esse, hein? Tempo. 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 A rocket. It's a rocket. Muito bem. É um foguete. O próximo. What is it? What is it? O que é isso? Vamos ver quem vai acertar. O próximo e o último para finalizar esse exercício. What is it? What is it? Vamos olhar. Vamos ver. It's a ship. It's a ship. Muito bem. Very good. Mas eu quero saber. Quero um feedback de vocês. Teacher. Acertei one. Teacher. Consegui acertar two. Teacher. Eu acertei three. Quero ver quem mais acertou. Esse exercício. Tá bom? Fiquem agora com a nova aula. É isso aí. Lesson number fifteen. Lesson number fifteen. É a lição número quinze. Hoje com o tema do verbo haver em inglês. O verbo haver. O verbo haver no sentido de existir. Não é? Então vamos lá. Vamos assistir essa aula aí. Importantíssima. Que é o there is and there are. É o there to be. There to be. There is and there are. Então vamos lá. Vamos começar. Certo? Sem mais delongas. Vamos lá. Vamos começar. Vamos falar sobre o verbo haver. O verbo existir em inglês. É o there to be. Certo? É esse cara aqui. There is or there are. There is or there are. Primeiro. Por que é que ele é chamado de there to be? Lembra que a gente estudou o verbo to be em aulas passadas? Certo? O verbo to be. Quem é ele? Ele é representado por am, is ou are. Certo? Por isso que chama there to be. Porque esse there, ele se junta com os dois. Verbo to be. Is and are. Isso mesmo. Por isso que eles formam there is and there are. O verbo to be junto com esse there. Muito bem. É isso que é chamado de there to be. Certo? E qual a diferença entre there is and there are? Vocês lembram que a gente falou na aula de verbo to be que o verbo to be is é usado quando está com o pronome, quando ele está no singular. Então, geralmente, o is nós usamos, né, na maioria deles, quando está no singular. E o are quando está no plural. Óbvio. Então, logo, nós temos there is significa o quê? Existe no singular. There is. Existe. There is. Existe. E there are, there are, there are, existem, plural. Certo? Pegou isso aí? Vamos lá? Para transformá-los, né, na forma negativa, né, porque aí quando fala there is, there are, eu estou falando a forma afirmadora, afirmando existe ou existem. Mas se eu quero dizer não existe, né, não existem, né, como é que eu faço? Gente, é muito simples. É só colocar essa partícula aqui, not, not, após o verbo to be. Então, fica assim, na forma negativa. There is not. There are not. Para significar não existe ou não existem, certo? Ou você usa there is not ou usa there are not, certo? Mas, porém, contudo, however, os falantes da língua, quando vai falar, eles usam muito a contração. O que é a contração? A contração do is mais not, como é que fica? Isn't. There isn't. E a contração do are mais not fica aren't. Então, na contração fica there isn't and there aren't, certo? Que é a mesma coisa de there is not and there are not. Pegaram até aí? Forma afirmativa, forma negativa e agora vamos para a forma interrogativa. Ou seja, uma frase questionadora, onde você pergunta, ei, existe algo aí na sua casa ou tem alguma coisa aí, né? Às vezes a gente traduz como tem, né? Mas lembrando que no início da aula eu falei que tem, em inglês, existe um verbo específico para ele, que é o have. É uma outra aula que a gente vai estudar. Aqui estamos estudando o verbo haver no sentido de existir. Para a pergunta, I'm sorry, para perguntar, a gente quer que faz sempre, na língua inglesa, o verbo ele vai para frente. O verbo fica na frente. Nesse caso, I'm sorry again. Oh, meu Deus. Nesse caso, o verbo fica para frente. Como assim, professor? Assim, ó. Como está aparecendo aqui. Is there? Ou are there? Quando você quer perguntar no singular, is there ou is na frente do there? Are there? Olha o are na frente do there. Então, para as perguntas, né? Nas frases interrogativas, o verbo to be, ele vai para frente. Apenas isso. If there, are there. Agora, na sequência, nós vamos ver na prática. Depois de a gente apresentá-los para vocês, que eu acabei de apresentar as três formas, a afirmativa negativa e interrogativa, agora vamos para a parte prática. Vamos ver como é que fica as frases usando o there is and there are, certo? Nas três formas para vocês, tá bom? Fiquem aí com esses exemplos. Look at this. There is a baby in a hammock. There is a baby in a hammock. Hammock, yeah, he did. Tá vendo? There is a baby in a hammock. There are flowers in the garden. There are flowers in the garden. Estamos na spring, na primavera. Vamos agora para essa frase. There are cars in the parking. Parking, aí significa estacionamento. There are cars in the parking. Vamos a essa agora. There is a boy in the plane. There is a boy in the plane. Tem um garoto no avião, dentro do avião. Vamos a essa última frase aqui agora. Os pássaros livres na rua. Não sei se vocês perceberam, mas eu gostaria que vocês tivessem percebido. A diferença no uso do there is e do there are. Depois vocês voltem e vejam. As frases, quando estão no singular, eu sempre uso there is. E as frases que estão no plural, que os objetos, as coisas estão no plural, é usado there are. There are. Podem perceber nas frases. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos transformar algumas dessas frases nas formas negativas. Percebam. Vamos na primeira. There is a baby in a hammock. A gente já viu, né? Que isso aí significa existe um bebê na rede. Para passar essa frase para a negativa, o que eu devo fazer? Coloca-se o not após o verbo to be. Sendo assim, fica fácil. Vamos lá. Fica para a negativa. There is not a baby in a hammock. Ou pode usar a frase com a contração. There isn't a baby in a hammock. A próxima frase que nós vamos treinar é there are flowers in the garden. Essa aí, né? Existem flores no jardim. Para colocar na negativa, não existem flores no jardim. Como é que faz? Só é colocar o not após o verbo to be. Nesse caso aí, o are. Então, para ficar na negativa, ficaria there are not flowers in the garden. Ou, se preferir, usar a contração. There aren't flowers in the garden. É isso aí, gente. Veja. Para as praças interrogativas, como a gente já viu anteriormente, é só colocar o verbo to be na frente do there. Por exemplo, Tem um ponto de táxi na sua cidade? Então, para perguntar, é só colocar o is ou are na frente do there. E por hoje, a gente vai ficando por aqui. Tá jóia? Na semana que vem, nós retomaremos com essa temática de forma de revisão com as maiores explicações. Tá bom? Valeu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe lá aquele joinha para fortalecer o trabalho do teacher. Certo? See you next time. Bye, bye. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Curtam aí essa aula. Certo? Qualquer dúvida, é só entrar em contato com o teacher. Tanto aqui, quanto lá no meu Instagram. Valeu? Bye, bye.